Questões da prova da EAR que te pedem para descobrir o raio do cone, te fornecendo outras informações, como, por exemplo, a área de uma superfície ou o volume. Você sabe que a prova da EAR é muito repetitiva e ela obedece um determinado padrão? Isso eu falo toda hora aqui no meu canal. Mas como é que a EAR costuma cobrar as questões que envolvem conceitos de cone? Principalmente quando elas te pedem para descobrir o raio. Como é que isso aparece na prova? Vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo o padrão de questões quando o assunto é esse. Vem aqui. Fala, meu jovem! Fala, minha jovem! Eu sou o professor Robson Rosa e esse aqui é o meu canal. O único canal da internet onde você aprende a matemática a partir da resolução de questões. Se você que está chegando pela primeira vez e ainda não está inscrito no canal, não perca tempo, aperta logo esse botão e ative agora as notificações também. Vamos que vamos que o que interessa é preço. Olha aí a questão da EAR. Espera um minutinho. Cometi um erro básico que é deixar a resolução aí antes de resolver com vocês. Olha só essa questão da EAR de número 8 da nossa apostila, Papirando para Eze e para EAR, que você pode conhecer mais aqui clicando na descrição desse vídeo. Olha essa questão quando te pede o raio do cone. Olha as informações que eles costumam te fornecer. Olha aqui. Pessoal, nessa questão você precisava ter em mente a visualização de um cone planificado, que eu vou fazer um esboço aqui para vocês. Um cone planificado parece um chapéuzinho de festa de aniversário. Olha aqui. Essa é a superfície lateral, que a gente pode chamar de setor circular. Beleza? Superfície lateral é sempre um setor circular. Tudo bem? Onde o raio desse setor circular é a nossa geratriz do cone. Esse pedaço aqui, e que ele te deu uma informação, vale 10 centímetros. Mas isso vai ser irrelevante para resolver essa questão. Porque nessa questão, ele te pede a medida do raio, não do setor circular, mas do raio da base. E para saber o comprimento do raio da base, você precisa saber um determinado conceito, que é esse aqui. O comprimento do arco do setor, que ele acabou de falar aqui que vale 10π, é isso aqui que eu acabei de rabiscar de caneta. Isso é o comprimento do arco do setor. E esse comprimento do arco do setor, vou escrever aqui, O comprimento do arco do setor é sempre igual ao comprimento da base. Por quê? Porque o comprimento da base é esse entorno aqui do círculo. Quando eu fechar o chapéuzinho de aniversário, a base vai coincidir com o comprimento do arco. Ou seja, se o comprimento da base é o comprimento de um círculo, o nosso famoso Cátiupiri, comprimento igual a 2πr, e se o comprimento do arco do setor é 10π, então eu só preciso igualar as duas coisas. 10π é igual ao Cátiupiri, que é o 2πr. Tudo bem? Agora é só eu fazer essa conta para descobrir o bendito do raio. Olha lá, cortei o π com π, o 2 que está multiplicando o R vai para o outro lado dividindo. Então eu tenho que o R é igual a 5. A alternativa correta da questão número 8 é a letra A. Bom, sem perder tempo, a gente já vai para a segunda questão, e eu já até fiz um esboço do desenho aqui para vocês. Olha, essa questão diz o seguinte. Um copo cônico tem 12 cm de profundidade. Está lá. Se a sua capacidade é de 100π cm³, então o diâmetro interno de sua borda é... Galera, o diâmetro interno de sua borda é o dobro do raio. Então, novamente, eu preciso descobrir o raio para depois calcular o diâmetro, que todo mundo sabe é duas vezes o raio. Beleza? E como eu vou calcular o raio nessa questão aqui? Galera, ele me deu a informação do volume, porque capacidade é a mesma coisa que volume. Tranquilo? Então, se o meu volume é 100π cm³, como eu vou descobrir o raio? Sabendo a fórmula do volume do cone. E a fórmula do volume do cone é 1 terço de πr² vezes h. 1 terço da área da base vezes altura. Se você quiser aprender um pouco mais sobre as fórmulas do cone, do cilindro, da esfera, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Dá uma clicada na lupinha e aperta lá, fórmula dos sólidos. Vai aparecer um vídeo para vocês onde eu dou uma ideia geral de todas as fórmulas de todos os sólidos. É um vídeo de 10 minutinhos que você só vai ganhar assistindo. Agora, se você quiser aprender não só sobre cone, mas sobre todos os assuntos de geometria espacial, comigo, dessa forma, a partir da resolução de questões, você precisa conhecer o meu curso papirando para a ESA e para a EA. E a minha metodologia, que é a partir da resolução de questões, você aprende a teoria necessária. Clica aqui embaixo, onde tem o meu site, e vá conhecer o meu curso. Matricule-se que você só tem a ganhar. Belezinha? Dito isso, feito o jabá, a gente termina a conta. Agora, eu já sei o volume e sei a fórmula que o determina. Eu igualo as duas, igualzinho ao anterior. 100π é igual a 1 terço de πr² vezes o h, que ele já me disse, é 12. Tranquilo? π com π, corta. 3 e 12 simplifica. 4 em cima e 1 embaixo. E 1, como não serve para nada, some. Só nos resta o 100. E do lado de lá, 4 vezes r² vezes 1, que é 4r². 4 vem para o lado de cá, dividindo o 100. r² é igual a 25. Opa! O r é raiz de 25, que é 5 positivo. Então, o raio da minha borda interna é 5. Só que ele não me pediu o raio, ele me pediu o diâmetro. Então, para calcular o diâmetro, é só fazer 2 vezes 5, que é 10. Está lá a alternativa C. Maravilinda! Está ali para você. Gostaram da resolução dessa questão? Foi um pouquinho rápido? Foi devagar? Ficou alguma dúvida? Então, digita aqui para mim nos comentários qual foi a sua inquietação, o que está te deixando nervosa, o que está te deixando nervoso. Escreve para mim, porque assim que eu puder, eu faço um outro vídeo para esclarecer essas dúvidas. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir e de compartilhar. nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus, grande abraço e até a próxima! e até a próxima! E até a próxima! Obrigado.